Meiose Meiose é a divisão celular que ocorre em células germinativas, ou seja, aquelas que formam gametas nos animais e esporos nos fungos e vegetais. Esta divisão difere da mitose por quatro fatores principais. Possui oito etapas, forma quatro células filhas ao final do processo, cada célula possui metade do DNA da célula original e são geneticamente diferentes. Mas como a meiose forma as células com a metade do DNA original? Lembre-se, aluno, de que na mitose o DNA é duplicado na fase S da intérfase e ocorre apenas uma divisão, por isso ele permanece igual. Já na meiose, como ocorrem duas divisões e apenas uma duplicação, a separação dos homólogos na primeira divisão reduz este número pela metade. A intérfase nas células germinativas é semelhante à das células somáticas, ou seja, as células que sofrem mitose. Então nós veremos o que ocorre a partir da prófase 1. Nesta também ocorre o enrolamento do DNA que forma os cromossomos, a carioteca e o nucleo desaparecem, os centríolos começam a migrar para os polos da célula, movimentando os cromossomos e formando as fibras do fuso, como é mostrado na animação. Mas ainda assim ocorre um evento especial, que é um fenômeno denominado crossing over, ou permutação gênica. Conforme mostra a animação, os cromossomos homólogos sofrem um pareamento. Eles são cromossomos idênticos, por isso nome homólogos, oriundos da linhagem materna e paterna, por exemplo nos animais. E durante esse pareamento, eles trocam os segmentos de DNA. Este fenômeno torna as células finais da meiose diferentes da célula inicial. E isso é fundamental para a existência da variabilidade genética dos seres vivos. Na metáfase 1, os cromossomos homólogos não formam a placa equatorial, mas ficam alinhados no centro, ou linha mediana da célula, enquanto as fibras do fuso se ligam a eles conforme mostra a animação. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos se separam, indo para os polos opostos da célula, tornando-a haploide, mas observe que eles ainda encontram-se duplicados. Na última etapa da meiose 1, os cromossomos se desenrolam parcialmente, o citoplasma se divide, formando duas células filhas. A carioteca não reaparece, com exceção de alguns seres vivos, e o número de cromossomos, embora duplicado, representa a metade do DNA original, conforme já foi mencionado, ou seja, são células haploides, por isso a meiose 1 é chamada de reducional. Na meiose 2, nós temos eventos semelhantes aos da mitose, mas agora com duas células provenientes da inicial. Vamos acompanhar pela animação. Temos o começo da migração dos centríolos para os polos da célula, na prófase 2. Temos a formação das fibras do fuso e da placa equatorial, que é a metáfase 2. A separação das cromátides irmãs pelo encurtamento das fibras do fuso, iniciando a citocinese, na anáfase 2. E o término da citocinese, com o desenrolamento dos cromossomos, o reaparecimento da carioteca e do nucleolo. Observe agora a presença de quatro células filhas, sugerindo-se, na animação é claro, a presença de material genético diverso em cada uma delas. Este esquema mostra como a meose produz grande variabilidade genética. A célula possui, conforme a animação, quatro cromossomos, e crossing over em apenas um par neste exemplo. Uma primeira forma de organização dos cromossomos na metáfase 1 pode produzir quatro tipos de células diferentes, conforme está ilustrado. Outro tipo de arranjo, conforme mostra a sequência, irá formar outros quatro tipos de células. Ou seja, a ocorrência do crossing over e o arranjo dos cromossomos na metáfase 1 são os eventos ao acaso, que promovem a recombinação genética na maioria das células germinativas. Nas células humanas, por exemplo, é possível a formação de mais de 8 milhões de células diferentes a partir dos 23 pares de cromossomos presentes. Isso, que já foi mencionado anteriormente, é essencial para a variabilidade genética dos indivíduos e a consequente evolução das espécies. Então o processo é este. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido. Agradeço a todos e desejo-lhes bons estudos. Agradeço a todos e desejo-lhes bons estudos.